Boa noite a todos, boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês e estou muito feliz porque quando essas oportunidades aparecem, quando a gente tem um momento em que a gente pode falar um pouco sobre doutrina espírita e passar informações a todos vocês que aqui estão, a quem nos acompanha pela internet, sobre os fundamentos da doutrina espírita, alguns pontos que são importantes a gente sempre saber e sempre refletir. Nesta noite nós vamos falar sobre a reencarnação. Na realidade nós vamos ter pouco tempo para falar sobre reencarnação, porque reencarnação é um tema muito extenso, mas eu espero que a gente possa, durante esse período em que estivemos juntos, passar pelo menos para vocês uma ideia dessa lei natural que basicamente é um dos pilares da doutrina espírita. A reencarnação tem algo muito interessante que muitas vezes é pela ideia da reencarnação que a grande maioria das pessoas despertam interesse pela doutrina espírita. Eu vou até relatar um fato pessoal, foi através da reencarnação, da ideia da reencarnação em que eu me interessei em estudar e entender a doutrina espírita. Porque reencarnação significa o fato de que nós que aqui estamos já vivemos outras vezes e estamos aqui reencarnados, iremos morrer um dia e depois retornaremos a esse corpo que aqui temos. E quando eu tive contato com a questão da reencarnação, a ideia de que eu vivi outras vezes foi algo que me intrigou bastante no início. Eu acredito que alguns de vocês talvez tenham passado pela mesma situação que eu passei. Porque quando a gente para para pensar que somos espíritos reencarnados, isso de uma certa forma faz uma diferença na vida da gente. Porque saber que nós já vivemos outras vezes desperta em nós, num primeiro momento, a curiosidade de saber o que fomos nas outras encarnações, o que fizemos, o que vivenciamos e o porquê de tudo que eu vivenciei fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então a crença na reencarnação, o entendimento dessa lei natural, realmente é algo que faz com que nós possamos em algum determinado momento da nossa vida refletir bastante sobre isso. E é isso que nós vamos fazer um pouquinho essa noite. Então vamos lá. Como surgiu a ideia da reencarnação? Ninguém inventou a reencarnação. Ela é uma lei natural, universal. É um processo. E como acontece com todas as leis naturais, o espírito, à medida que aumenta seu conhecimento, compreende melhor o seu significado. A história registra que a ideia sobre a reencarnação vem de tempos muito antigos. Na Índia, Pérsia, Egito, Grécia, Palestina, Roma, Galhas, assim como nos demais países da antiguidade, essa ideia esteve sempre presente. O livro sagrado dos hindus, chamado Vedas, refere-se que a alma não nasce e não morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deverá renascer. A alma não morre como se mata o corpo. Diz ainda o livro chamado Vedas, que é a significação da reunião de livros de orientação espiritual, que a alma habita novos corpos em existências diferentes. Pois bem, o que ele está querendo dizer para nós aí é o seguinte, que a reencarnação não é algo que surgiu com o advento da doutrina espírita. A crença na reencarnação é muito mais antiga do que nós possamos imaginar. O que aconteceu foi que a doutrina espírita trouxe uma outra visão, uma visão mais ampla sobre a questão da reencarnação. Até porque muitas religiões acreditam que nós reencarnamos, às vezes, de outra forma, de outras maneiras, mas a doutrina espírita foi, digamos assim, a doutrina que trouxe uma explicação muito mais lógica, baseada na razão, sobre a questão da reencarnação. O Espiritismo ensina que reencarnação significa a volta do Espírito à vida corporal. É o mesmo que pluralidade das vidas sucessivas. A reencarnação, ou a doutrina das vidas sucessivas, também foi chamada no passado de palingenesia. Esse termo é formado de duas palavras gregas, palium de novo e gênesis de nascimento, isto é, nascer de novo. No capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, intitulado Pluralidade das Existências, encontramos a explicação de que reencarnação é o mesmo que voltar a uma nova existência em um novo corpo, depois de ter o Espírito passado certo período na erraticidade após a morte física. Então, o que ele está querendo nos dizer aí? Que reencarnar significa que nós, quando estamos em estado de erraticidade, teremos uma nova oportunidade, reencarnando num novo corpo, para vivermos novas experiências. E isso vem acontecendo conosco, desde o momento em que fomos criados como Espíritos, simples e ignorantes. Então, através do processo de reencarnação, é que nós passamos por todas as experiências, provas e todas as situações que necessitamos para o nosso processo evolutivo. Qual a finalidade da reencarnação? A reencarnação é uma lei universal ligada a outras leis, como, por exemplo, a lei da imortalidade, da evolução, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Para alcançar o que os Espíritos superiores chamaram de perfeição, os Espíritos progridem, todos, através da aquisição de conhecimento, ou que se faz por meio das experiências que realizam, tanto no estado de erraticidade, quanto no mundo material. Então, qual que é a finalidade da reencarnação? Por que que nós reencarnamos? Por que vivemos essas experiências novamente? Então, vamos começar por um primeiro ponto importante que faz a nós refletirmos sobre a necessidade da reencarnação. Vocês acham que seria possível, para uma pessoa, para um Espírito encarnado, viver todas as experiências que ele precisaria viver numa vida, para aprender e assimilar em conhecimento, em evolução moral, tudo o que nós precisamos em uma única encarnação, em uma única vida, às vezes, em média, 70, 80 anos de vida, ou às vezes pessoas que nem isso. Vocês acham que seria possível nós vivermos todas as experiências que precisamos? Obviamente que não. Nós, para evoluirmos como Espírito, precisamos e necessitamos de várias oportunidades, de várias experiências que somente em estado de erraticidade, nós não conseguiríamos atingi-la. Então, é necessário que nós possamos ter uma nova experiência para aquisição de conhecimento, e que a gente faz por meio das experiências que realizamos, tanto no estado de erraticidade, quanto no mundo material. Ou seja, a reencarnação, ela é necessária para que nós possamos passar pelas experiências que necessitamos dentro do nosso processo evolutivo. Então, quando a gente para naqueles momentos de angústia e de aflição, e começa a pensar assim, nossa, por que que tudo isso está acontecendo comigo? Por que que essa situação está acontecendo para mim, na minha vida, desse jeito, nesse momento, dessa forma? Porque precisamos aprender. Porque precisamos evoluir. Aí nós podemos parar e pensar assim, poxa, mas evoluir, será que realmente eu estou evoluindo? Será que estão acontecendo as coisas na minha vida que estão fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor ou uma pessoa diferente? Eu acho que eu já até disse isso aqui, isso numa palestra uma vez, todos nós evoluímos e todos nós aprendemos e todos nós sempre estamos vivendo situações e nos tornando pessoas diferentes que somos. Eu tenho certeza que se vocês pararem, qualquer pessoa fizer essa reflexão na sua vida e pensarem como que eu pensava, como que eu agia há cinco, seis anos atrás ou há dez anos atrás, hoje eu estou pensando diferente. Não estamos? Eu acho que a grande maioria concordaria que sim. E por que que pensamos de maneira diferente? Porque durante esse período da minha vida, eu passei por uma série de situações, uma série de circunstâncias, uma série de acontecimentos que fizeram com que eu, hoje, ao chegar aqui, estou pensando dessa forma, agindo dessa maneira, entendendo as coisas desse jeito. E eu tenho certeza que se eu voltar aqui daqui a um ano e fizer a mesma palestra para vocês, vocês vão estar entendendo o que eu falei de uma outra forma e de uma outra maneira. E sabe por quê? Porque vocês não serão as mesmas pessoas daqui a um ano. Isso é bom? Ou é ruim? Como eu também não serei a mesma pessoa daqui a um ano. E provavelmente eu farei isso de uma maneira diferente. Então, esse processo que faz com que todos nós passemos por essas experiências, está diretamente relacionada a lei da evolução e interligada também com as outras leis, livre-arbítrio e caos-efeitos, que nós vamos falar daqui um pouquinho para frente. No estado de erraticidade, os espíritos aprendem e colhem ensinamentos teóricos. No mundo material, executam e colocam em prática o que aprenderam. Tem uma curiosidade que muitas vezes passa pela cabeça das pessoas, que é assim, poxa, por que eu preciso reencarnar? Não seria muito melhor eu ficar lá vivendo em estado de erraticidade, onde eu poderia estar aprendendo muitas coisas sem que eu tivesse necessidade de reencarnar? Pois bem, quando nós estamos em estado de erraticidade, o que acontece conosco? Eu começo, quando o espírito, após o seu desencarne, depois de um determinado tempo que varia de espírito para espírito, ele começa a ter as recordações de suas encarnações passadas. Porque, como todos nós que estamos na doutrina sabemos, quando nós encarnamos, esquecemos o nosso passado. Não lembramos o que fomos, o que vivemos e o que fazemos. tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu gostaria tanto de lembrar quem que eu fui, vai atrás, às vezes, de algumas opções para tentar lembrar, aí fica feliz quando descobre que foi uma princesa, um rei, é difícil alguém descobrir que foi um maltrapilho, alguma coisa assim. Normalmente, as pessoas, sempre quando vão pesquisar, descobrem alguma coisa ligada à nobreza. Mas tem muitas pessoas que questionam essa questão de por que que nós não nos lembramos do que vivemos na encarnação passada. Pois bem, eu tenho uma uma coisa para falar para vocês. Alguém já passou por alguma situação na vida e que gostaria e que já falou assim para você, nossa, eu queria esquecer disso. Porque toda hora que eu lembro disso, isso me causa insatisfação, isso me causa dor, isso me causa sofrimento. Alguém já passou por essa situação na vida? Principalmente coisas ruins, que nós gostaríamos de esquecer, porque às vezes a lembrança daquela coisa ruim, a lembrança daquele momento que me trouxe angústia, que me trouxe sofrimento, às vezes dificulta eu viver algumas coisas que eu estou passando na minha vida. E a nossa vida está permeada de coisas, às vezes, que nós gostaríamos de esquecer, porque às vezes eu não consigo fazer determinadas coisas, porque aquela minha lembrança do que aconteceu me atrapalha. Pois bem, a reencarnação é como se Deus chegasse para a gente e falasse assim, ó, você vai ter uma nova oportunidade e para que você possa aproveitar essa oportunidade de maneira plena, você vai esquecer esse seu passado. é como se nós entrássemos com essa condição assim de não poder lembrar do que eu passei para que esse esquecimento possa favorecer essa minha jornada. Por que que eu estou explicando tudo isso? Porque quando nós estamos na erraticidade, em estado de erraticidade, o que que acontece? O Espírito, aos poucos, ele vai lembrando, vai lembrando das suas encarnações passadas, aí ele começa a se lembrar do que ele fez, às vezes as pessoas perguntam assim, nos cursos que a gente faz, ah, mas ele lembra de tudo? Não, né, como, por exemplo, eu vim para cá de metrô, hoje eu não vou lembrar, quando eu estiver no estado de erraticidade, que eu peguei o metrô e vim para cá. Na realidade, o Espírito, ele lembra dos momentos mais marcantes, das situações que foram mais importantes para ele. Então, quando ele está em estado de erraticidade, ele começa a ter essas recordações, essas lembranças, e ele começa a ter percepção do que ele fez, do que ele deixou de fazer, de quais situações seriam importantes para que ele pudesse melhorar. E aí, na erraticidade, ele começa a ter aquela certeza de quais são os pontos aos quais ele precisa melhorar, e muitas coisas, para ele poder melhorar, ele precisa ter uma nova oportunidade. Então, não há como, vivendo em estado de erraticidade, eu colocar em prática o que eu realmente preciso melhorar em mim. É mais ou menos como se você fosse numa escola, aprender uma profissão ou fazer alguma coisa que você sabe fazer na teoria, mas você precisa experimentar aquilo na prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, digamos que um espírito em estado de erraticidade, ele tenha perfeita convicção de que ele superou o sentimento do orgulho. Ele fala, não, isso aqui eu superei, eu sei que eu não posso ser uma pessoa orgulhosa, eu sei que isso é ruim, é prejudicial para o meu processo evolutivo, e aí o que ele faz? Ele precisa provar, não é isso? Que aquilo realmente foi algo que ele superou. E ele só vai poder fazer isso se ele tiver uma nova oportunidade, se ele reencarnar novamente, conviver com as pessoas e passar por situações em que ele vai efetivamente provar que aquele sentimento de orgulho, que quando em estado de erraticidade ele dizia que era ruim, ele realmente vai aplicar isso na sua vida quando encarnado, porque em estado de erraticidade nós estamos lembrando de todas as nossas necessidades, nós não estamos carregando esse corpo físico aqui pesado, nós não estamos, digamos, passando por todas as situações que somos testados no nosso dia a dia, que muitas vezes não são fáceis, então esse é um ambiente para efetivamente nós testarmos se realmente aquilo que nós estamos dizendo que efetivamente somos capazes de superar, vamos conseguir, e a reencarnação é algo que possibilita essa prova, digamos assim, ok? Vamos lá. Essa finalidade da reencarnação, ou seja, permitir ao progresso dos espíritos por intermédio das experiências teóricas e práticas. A evolução espiritual é feita através do conhecimento intelectual e do conhecimento moral. Isso é uma outra coisa interessante para nós refletirmos, porque é o seguinte, para o espírito poder evoluir na sua escala, ele tem dois aspectos que ele precisa trabalhar. O conhecimento intelectual, ou seja, que é o conhecimento, a bagagem do espírito que ele adquire de todas as coisas, e ele também precisa evoluir no aspecto moral, porque nós sabemos que tanto o conhecimento intelectual como o conhecimento moral são os pilares, são as bases que o espírito precisa para poder evoluir. então às vezes tem situações que o espírito reencarna e ele evolui intelectualmente, de acordo com as suas experiências e tudo mais, porém, às vezes ele deixa o aspecto moral de lado. Quando ele volta para o estado de erraticidade, ele faz as reflexões dele, fala, puxa, nessa encarnação eu consegui evoluir intelectualmente, mas o aspecto moral eu deixei a desejar, vou precisar de uma nova oportunidade. E é assim que isso acontece, até porque para que nós possamos efetivamente entender o funcionamento de todas as coisas, nós precisamos vivenciar tanto o aspecto intelectual quanto o aspecto moral. Vamos em frente. A lei da pluralidade da existência é uma lei para todos os mundos do universo e não somente para o planeta Terra. Ou seja, deixa eu só fazer um comentário aqui. Isso é muito importante. A lei da reencarnação não é válida só para o nosso planeta Terra. Existem espíritos reencarnando e vivendo em estado de erraticidade em todos os planetas do nosso universo. Cada um dentro da sua escala evolutiva, cada um dentro das suas necessidades. Nós, com certeza, que aqui estamos encarnados hoje, já tivemos encarnados em outros planetas, em outras situações. Quando evoluirmos, vamos encarnar em outros planetas e assim sucessivamente. É como funciona o processo. Então, a reencarnação permite ao espírito primeiro provar para si mesmo sua verdadeira situação na escala evolutiva. Ou seja, voltando a um pouquinho que eu falei, eu somente quando eu reencarnar novamente, eu vou conseguir provar para mim mesmo que tudo aquilo que eu, quando em estado de erraticidade, imaginava ter de conhecimento e tudo mais, que eu efetivamente conquistei aquilo para mim como bagagem mesmo espiritual. Nós, muitas vezes, recebemos comunicações de espíritos que, estando em estado de erraticidade, vêm lá nas reuniões mediúnicas e dizem o quê? E eu acho que vocês também já devem ter visto em livros, em várias situações, daqueles espíritos arrependidos, não é isso? Ah, estou arrependido, arrependido do que eu fiz, arrependido das oportunidades que eu tive e o que nós e nós que estamos encarnados, o que mais ouvimos dos espíritos é o seguinte, aproveitem a oportunidade, não deixem passar essa oportunidade, isso é muito importante, aproveitem, etc. Só que os espíritos estão falando porque eles estão desencarnados, porque quando a gente está encarnado, a situação sempre é mais complicada, nós temos sempre muito mais dificuldade em colocar as coisas em prática que efetivamente seriam importantes para o nosso processo de evolução. Então a primeira coisa que a reencarnação permite ao espírito é provar a si mesmo sua verdadeira situação na escala evolutiva. Segundo, passar pelas consequências, efeitos provenientes das ações, causas que ele mesmo iniciou anteriormente. essa é uma outra questão que a reencarnação permite. Muitas vezes, nós, e eu acho que os livros eles são riquíssimos, tem muitos romances que falam sobre isso, tal e tudo, que alguns espíritos quando eles reencarnam, eles passam pelas consequências de atos que cometeram em encarnações anteriores. Ou seja, eu estou aqui passando por alguma situação e aquela situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, é consequência de situações que eu vivi e encarnações passadas. Então, isso é algo que também muitas pessoas se perguntam, principalmente quem está na doutrina espírita, o que eu fiz para merecer isso? Quem já falou isso alguma vez na vida? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para cruzar com essa pessoa? Por que eu tenho esse chefe? Por que eu tenho essa mulher? Por que esse filho reencarnou aqui na minha vida para me atormentar? Aí nós somos espíritas, nós pensamos, ah, isso aí deve ser um débito que eu tenho do passado e ele está aqui para me atormentar e tudo mais, etc, etc, etc. Não é isso? Que normalmente a gente faz. Por quê? Porque a gente viu lá na doutrina que eu estou vivendo as consequências de coisas que eu fiz em encarnação passada. É assim? Vem o cara da televisão mais ou menos, não é bem assim, né? Por que não é bem assim? Porque tem muitas situações que eu estou passando na minha vida hoje e que não tem nada a ver com o que eu fiz na minha vida anterior. São causas, são consequências de causas que eu causei nessa minha presente encarnação. Por quê? Porque a lei de causa e efeito é muito dinâmica, né? Então, ficar achando que tudo que está acontecendo na minha vida é porque eu fiz alguma coisa em encarnações passadas e isso são consequências de uma certa forma, às vezes, eu percebo, às vezes, no meio espírita, assim, que umas pessoas têm até um certo conformismo, ah, mas isso aí é assim porque na outra encarnação eu devo ter feito alguma coisa. Então, eu tenho que passar assim. Só que quando você desencarnar, provavelmente, você vai descobrir que aquilo que estava acontecendo com você não tem nada a ver com uma encarnação passada. São situações que você mesmo criou na presente encarnação. Então, o mais importante que nós temos que fazer quando as coisas acontecem conosco é parar e refletir o porquê que aquilo está acontecendo. É lógico que os efeitos provenientes de ações que eu cometi, por exemplo, e a gente tem muitos casos assim, de espíritos que tiveram encarnações extremamente conturbadas, que fizeram muito mal, que, digamos, causaram uma série de situações ruins e complicadas para outros espíritos em outras circunstâncias, ele, de alguma forma, vai ter que, digamos, ajustar aquela situação. Quando eu falo assim, ajustar, não é porque existe alguém que está castigando aquele espírito para ele, você vai ter um castigo. Vejam bem, isso não é um castigo. Na realidade, o próprio espírito, ele entende que aquela situação que ele fez é necessário que ele se envolva no ajuste daquilo para que aquilo, de alguma certa forma, se resolva. Ah, mas ele não está lá na erraticidade, então ele não é forçado e castigado a fazer alguma coisa? Não, porque ele vai ter a consciência num determinado momento que aquilo precisa de um ajuste. Obviamente que ao reencarnar, às vezes, aquela situação vai ser um pouco penosa para ele. E por que vai ser um pouco penosa? Porque diferentemente da prova, né, que é aquela coisa que eu comentei anteriormente, que é o espírito estar em estado de erraticidade e reencarnar para provar algumas situações, a expiação, ela é um pouco mais, digamos assim, difícil para o espírito. Porque muitas vezes envolve situações e, digamos assim, relações mais complicadas, que é difícil para o espírito suportar. Mas, ele passa por isso, porque isso é necessário para o seu processo de evolução, para o seu processo de aprendizado. em terceiro aqui, ajustar-se perante os outros espíritos com os quais mantém relacionamento desta e das outras existências. Ou seja, a reencarnação, ela permite que eu possa ter a possibilidade de me ajustar com determinados espíritos que, em algum momento, cruzaram comigo no meu processo evolutivo e eu, de alguma forma, preciso reencarnar para ajustar aquela situação, para, digamos, poder compensar, digamos assim, não sei o termo que a gente pode utilizar, para que aquilo seja resolvido de uma determinada forma. Vocês não vão me perguntar, mas eu vou fazer uma pergunta que as pessoas normalmente fazem para mim. Ah, Claudio, mas eu tenho um chefe lá no meu trabalho, trabalho lá dez anos, ele faz a minha vida um inferno, mas eu preciso ficar lá, porque eu preciso do emprego e eu não aguento mais e não sei o que. Isso é prova ou expiação? Aí fica difícil da gente saber, porque as pessoas normalmente têm essa curiosidade. Será que o que eu estou vivendo é uma prova ou será que eu estou vivendo uma expiação? Será que eu estou ali para provar que eu tenho paciência? Ou será que eu estou ali porque esse meu patrão na outra encarnação foi meu escravo, alguma coisa assim, eu judiei muito dele e agora eu estou aqui resgatando isso que eu fiz de mal? Aí eu tenho uma coisa para vocês, não dá para saber. Por que que não dá para saber? Porque cada um é cada um. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua condição de vida, eu às vezes fico meio assim assustado quando a gente vê no meio espírita algumas pessoas fazendo uns diagnósticos assim tão precisos, a pessoa vai no centro espírita ali, olha, eu estou vivendo uma situação assim, a pessoa, você está vivendo isso, porque na outra encarnação você deve ter feito isso, 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 e é por isso que você está com esse problema. Então a pessoa vai no centro espírita para resolver um problema e sai de lá com dois, porque ela foi lá e saiu de lá com a notícia de que aquilo que está acontecendo com ela provavelmente está acontecendo porque ela fez determinada coisa. Então, ao invés de nós ficarmos nos preocupando se o que eu estou passando é uma prova, é uma expiação, eu tenho que muito mais me preocupar qual que é a mensagem que aquilo que eu estou vivendo está querendo me passar. Porque todas as situações que a gente passa na nossa vida está querendo nos dar uma informação, está querendo nos passar uma mensagem. Existe um ditado no movimento espírita que diz assim, lição não aprendida será repetida. Alguém já ouviu esse ditado? E o que que significa isso? Significa que tudo aquilo que eu preciso ajustar na minha vida, eu preciso viver a situação acontece e eu preciso parar e refletir porque aquilo está acontecendo. Quando nós estudamos a doutrina um pouco mais a fundo, nós vamos perceber que essas leis naturais que a gente acabou de falar lá, lei de causa e efeito, lei do livre-arbítrio, lei da evolução, são leis que estão aí para regular esse nosso processo evolutivo e que muitas vezes a gente não se percebe, não percebe isso. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não para as outras, não tem? Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Mas às vezes você passa a encarnação inteira passando por situações em que você tem que dizer não. Não é isso? Quando a gente para e pensa, poxa, por que que isso está se repetindo? Está se repetindo porque isso é algo que eu preciso aprender. A mesma coisa acontece, tem pessoas que passam por vários casamentos, tem pessoas que passam por vários empregos, tem pessoas que têm problemas com vários amigos. Quando tudo isso acontece conosco, se a gente conseguir parar e pensar... Quando a gente entende que nós somos espíritos reencarnados e que estamos aqui vivendo situações e que tudo que está acontecendo conosco é para nos passar uma mensagem, é para passar algo no sentido da gente parar um pouquinho, olhar o que está acontecendo e a partir daí tentar mudar e tentar fazer diferente. Então, quando surge aquela coisa é prova ou expiação, existe até uma forma de a gente ver, por exemplo, normalmente quando é prova, às vezes a pessoa encara aquilo de uma maneira mais positiva, digamos assim. A pessoa recebe aquilo e fala, não, estou recebendo isso, mas eu vou lutar, eu vou conseguir. A expiação normalmente causa um pouco mais de revolta por parte do espírito. Às vezes ele fica mais assim, não aceita muito o que está acontecendo, quando a gente percebe uma certa revolta do que está acontecendo, isso pode ser uma expiação. Mas são indícios, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, consequentemente, nós podemos estar passando por expiações e por provas de uma maneira muito mais dinâmica e constante. Ou seja, todos nós que aqui estamos estamos vivendo as situações que precisamos realmente para prosseguirmos aí nesse processo evolutivo. Vamos em frente. As provas filosóficas da reencarnação baseiam-se na concepção de justiça em proporcionar ao espírito a oportunidade de reajustar-se perante a lei de evolução e progresso espiritual. A reencarnação como lei permite ao espírito enriquecer seus conhecimentos pelas experiências renovadas que realiza. Ou seja, todos nós que aqui estamos vamos fazer só um paralelo do que normalmente a gente ouve falar e, por exemplo, eu também aprendi assim, que nós vivemos depois morremos somos julgados e aí iremos ou para o paraíso ou para o inferno de acordo com o nosso comportamento etc. E que ficaríamos digamos assim condenados no caso se formos espíritos maus ao inferno e se formos espíritos bons a viver eternamente no paraíso. Essa explicação foi sempre algo que me intrigou muito eu não entendia muito bem essa justiça divina eu não conseguia entender um Deus que punia as pessoas os espíritos eternamente então eu encontrei muito mais lógica no processo da reencarnação até porque a reencarnação é a única lei natural que consegue dar uma justificativa para tudo que nós observamos no nosso mundo hoje tamanha diversidade de situações que nós observamos miséria riqueza doença e etc quando a gente observa às vezes uma criança que nasce com um problema físico muito grave quando a gente observa milhões de pessoas passando fome quando a gente observa uma diversidade de pensamentos uma diversidade de comportamentos só tem uma explicação lógica para isso porque se nós formos imaginar que se Deus é infinitamente justo e bom como é que ele permite que todas essas diferenças que todas essas situações aconteçam no mundo a reencarnação é a única justificativa para tudo isso que a gente percebe que quando a gente entende que tudo isso que nós observamos todos os espíritos que estão aqui encarnados são espíritos que já viveram outras vezes e cada um está passando o seu momento a sua dificuldade a sua situação porque precisa daquilo nós começamos a entender um pouco melhor esse processo eu vou dar um exemplo contar uma história para vocês vou dar um exemplo alguém aqui vocês já ouviram falar das casas André Luiz lá de Guarulhos não sei se alguém já teve oportunidade de ir até lá e visitar as casas André Luiz quem nunca foi sugiram que vá realmente eles realizam um trabalho maravilhoso lá e muito bonito e muito importante para todas aquelas pessoas aqueles espíritos que ali estão encarnados naqueles corpos com dificuldade com deficiência e que estão ali sendo tratados com muito amor e muito carinho eu estive lá faz alguns anos e eu lembro que quando eu fui lá eu fui numa ala assim onde havia internos ali que estavam totalmente debilitados ou seja com paralisia cerebral e que não conseguiam sequer se alimentar eles eram alimentados através daquele soro parental ou seja realmente espíritos que estavam ali praticamente na cama totalmente imobilizados mas que eram tratados ali com muito carinho com muito respeito por aquelas pessoas que ali estão pois bem a pessoa que me levou lá me contou porque lá nas casas André Luiz eles tem um centro ali dentro das casas André Luiz e ele me contou que às vezes aqueles espíritos que estão ali naqueles corpos presos ali dão comunicação no centro no centro ali que eles realizam através dos médios e nas comunicações eles invariavelmente agradecem aquelas pessoas por darem a eles a oportunidade de continuarem vivos passando por aquela situação que eles estão vivendo porque eles necessitam daquilo para poder reajustar-se em função de situações que viveram no passado quando nós observamos né e olhamos situações assim a gente tem sempre que lembrar que ali está um espírito vivendo uma situação que precisa temos sim que ser solidários mas jamais nos revoltarmos contra Deus ou pensar mas onde é que estava a justiça divina que permitiu que isso acontecesse tudo sempre tem um porquê tudo sempre tem uma razão de ser além disso há que se esclarecer as causas e razões das divergências sociais que foi o que eu acabei de falar diferentes categorias de aptidões temperamentos e personalidades a reencarnação oferece a explicação para todas essas diferenças situações e também para explicar as diferenças físicas e morais existentes entre os homens todos nós temos aptidões naturais não temos né eu não sei se eu sei que nós vivemos numa sociedade que não dá muita atenção para os nossos talentos né outro dia eu estava ouvindo uma palestra que estava falando sobre a Grécia Antiga e os gregos eles tinham uma uma filosofia interessante que eles acreditavam que cada pessoa tinha um talento natural e que esse talento natural precisava ser desenvolvido né e que a pessoa deveria perder um tempo da sua vida entre aspas perder para identificar qual que era o seu talento natural e que a vida verdadeiramente bem vivida era a vida daquele que conseguia vivenciar o seu verdadeiro talento todos nós temos um talento natural eu sei que tem gente que fala assim ah não mas eu não consigo descobrir o que que eu tenho ou eu acho que eu não sirvo para nada não é assim todos nós se conseguirmos olharmos dentro dentro de nós mesmos nós vamos identificar qual que é o nosso talento qual que é a nossa capacidade o que que eu tenho mais facilidade para fazer não é isso e da onde vem isso da onde vem esse sentimento como é que eu consigo explicar às vezes e a gente na nossa história está permeada de situações de por exemplo crianças pequenininhas tocando piano maravilhosamente bem né da onde vem isso da onde vem às vezes aquele meu desejo de fazer uma determinada coisa ou aquela minha facilidade que eu tenho para lidar com alguma situação ou com alguma coisa vem das experiências que eu tive em outras encarnações ou seja a pessoa que eu sou hoje como eu falei anteriormente é resultado de todas as experiências que eu vivenciei em encarnações passadas então vamos observar as nossas aptidões vamos observar os nossos talentos isso é muito importante e se a gente conseguir fazer isso nós vamos conseguir viver muito mais felizes bom e aqui ele fala o que eu também falei a reencarnação oferece explicação para todas essas diferentes situações e também diferenças físicas e morais existentes entre os homens ou seja aquilo que eu falei tudo que nós vemos tudo que nós observamos se a gente for imaginar e pensar a reencarnação é a única explicação lógica e efetiva para tudo isso a reencarnação não é castigo e sim nova oportunidade de reconciliação entre os espíritos a comprovação científica da reencarnação pode ser verificada por meio de estudo e pesquisas que vem sendo realizadas desde o século XVII isso é uma outra coisa interessante já existem muitas pesquisas sobre a questão sobre a questão da reencarnação existem vários cientistas no mundo inteiro que já fizeram várias experiências várias situações e que comprovaram efetivamente a questão da reencarnação que ela existe nós que somos espíritas obviamente temos a parte teórica que é o ensinamento mas nós temos também uma parte prática que é essa comunicação que nós temos com os espíritos e que os espíritos vêm nos dizer e afirmar que nós realmente vivemos continuamos vivos vamos reencarnar e vamos ter outras oportunidades mas eu vou dar só uma dica para vocês que é um filme que é chamado Minha Vida na Outra Vida alguém já assistiu esse filme aqui? quem não assistiu é só entrar no Youtube que tem lá disponível é um filme já deve ter uns 20 e poucos anos esse livro esse filme ele foi baseado num livro de um psiquiatra americano que fez pesquisas sobre a reencarnação ele catalogou várias histórias publicou esse livro e desse livro o cineasta foi lá leu o livro achou interessante extraiu uma história que deu origem a esse filme e esse filme ele conta a história de uma mulher que vivia nos Estados Unidos e que através de alguns sonhos tal tudo ela identificou uma encarnação que ela teve no passado e que ela foi até o local a testou e tudo eu não vou contar a história para vocês quem quiser é só acessar lá no Youtube é uma história bem interessante e tem outras várias e várias histórias que comprovam efetivamente a questão da reencarnação vamos em frente dessa forma a doutrina espírita nos demonstra que todos os espíritos sabem que devem reencarnar questão 330 ou seja quando o espírito está em estado de erraticidade todos eles sem exceção como nós sabemos que precisamos reencarnar que é algo importante para mim aí vocês podem perguntar ah Cláudio tudo bem importante quanto tempo eu posso ficar tem um tempo que eu posso ficar lá alguém vai vir depois falar para mim o tempo está dando você precisa reencarnar não existe tempo porque isso é algo que o espírito precisa ter a perfeita consciência de que ele precisa passar até porque se ele tiver vivendo em estado de erraticidade e não tiver essa possibilidade de refletir ele não vai ter a condição de aproveitar a vida num novo corpo numa nova oportunidade em toda sua plenitude os espíritos podem abreviar ou retardar o momento de sua incanação sim pode questão número 1332 eu posso ficar na erraticidade o tempo que eu quiser ou eu posso também reencarnar num tempo mais curto ah mas isso depende do que depende da vontade do espírito porque o espírito quando ele está em estado de erraticidade ele mantém o seu livre-arbítrio então ele vai poder fazer essa escolha do momento em que ele entender que isso é necessário os espíritos sentem a necessidade de avançar de elevar-se progredir embora por vezes dependendo de sua situação espiritual isso não fica demonstrado com toda clareza o que ele quer dizer aqui é o seguinte que todos os espíritos eles sentem e percebem que precisam evoluir precisam progredir é lógico que às vezes existem espíritos que de acordo com a sua necessidade o seu estado de perturbação não consegue ter essa plena consciência mas a grande maioria dos espíritos sim conseguem ter o espírito reencarnante escolhe as provas que deseja passar ou seja o próprio espírito escolhe as provas que eles precisam passar as pessoas perguntam ah Claudio mas às vezes não tem lá sobre o que o espírito fala você vai lá e vai acontecer isso com você aí ele vai e volta quando ele volta se não dá certo ele já tem um álibi não tem? ah não foi você me forçou eu não queria fazer isso né então não há nenhum tipo de 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 constrangimento ao espírito no momento em que ele vai reencarnar todas as provas que ele passa é com consciência e entendendo a necessidade que ele tem para aquele processo de aprendizado o espírito escolhe o corpo isto é participa da escolha da forma do seu corpo físico porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento questão 335 do livro dos espíritos está todo mundo feliz com o corpo que tem aqui? vocês deram mais não deram risada assim? pois é aí se eu falar cada um de nós escolheu o corpo que entenderia que seria o melhor para nós aí tem gente que fala ah não acredito nisso não acredito porque se eu pudesse escolher já pensou se todo mundo pudesse escolher o corpo que quisesse de acordo com o padrão de beleza que a gente conhece eu ia pegar o metrô quando eu vim para cá ia estar cheio de Gisele Bündchen é isso? e cheio de Brad Pitt no metrô ia ser uma porre né porque ia ser todo mundo igual né na realidade nós escolhemos sim o corpo que vamos ter de acordo com as necessidades que precisamos passar por exemplo determinados espíritos às vezes escolhem situações que são necessárias ao seu processo para facilitar algumas vezes aquela situação que ele vai passar quando eu falo disso eu lembro sempre uma história que eu vi no livro das histórias do Chico eu não sei se vocês conhecem essa história que uma vez uma mãe foi levar para o Chico um filho que nasceu sem as pernas e sem os braços ele só tinha o tronco e ela tinha muita dificuldade com ele e tal e tudo e ela levou ele até o Chico para que o Chico pudesse aplicar um passe nele e ajudá-la confortá-la naquela situação que ela vivia pois bem ela foi levou o Chico atendeu atendeu a mãe atendeu o filho e quando ela estava indo embora o Chico ficou pensando assim com ele puxa como é que Deus permitiu que isso acontecesse e tal tudo o Emmanuel não se aproxima dele e diz o que para ele não julgue sem saber o que aconteceu e aí ele disse para o Chico que aquele espírito que estava ali reencarnado sem os pernas sem as pernas e sem os braços já havia se suicidado várias vezes e ele pediu que viesse naquela condição para que ele tivesse dificuldade de praticar o mesmo ato de novo porque ele precisaria passar por aquela experiência o que eu quero dizer todos nós de uma certa forma escolhemos o que entendemos que seria melhor para nós agora nós estragamos às vezes o que recebemos e às vezes pode ser que a gente esteja numa situação agora em função daquilo que a gente tem feito com o nosso corpo ultimamente vamos lá quando o espírito por alguma necessidade precisa de auxílio visando facilitar sua reencarnação pode recebê-la desde que ele solicite ou seja quando o espírito está na erraticidade ele não está só ele está ali convivendo com outros espíritos outros espíritos que muitas vezes tem mais experiência que ele tem mais conhecimento e fraternalmente se unem para que possam trocando essas experiências auxiliá-los em todo esse processo de reflexão que eles precisam realizar para poder reencarnar e ajudar nesse processo de desencarno de reencarne a reencarnação sendo uma lei natural encontra-se aliada à lei de causa e efeito como também nas outras leis nesse sentido envolve os dois pontos fundamentais para a vida material provas e expiações todos os espíritos podem escolher suas provas como a gente falou entretanto as expiações que são as consequências naturais ligadas aos acontecimentos anteriores ele não pode interferir porque são efeitos naturais uma reencarnação portanto pode ser produto expiatório isso é resultado e consequência do que os espíritos conseguiram fazer anteriormente ou seja como eu falei as provas eu tenho condições de fazer as escolhas as expiações eu necessariamente preciso passar para que eu possa efetivamente me ajustar e me ajustar com relação às pessoas que estão à minha volta para terminar eu queria só deixar uma mensagem para vocês que eu acho que é a mais importante quando a gente fala de reencarnação nós todos que estamos aqui encarnados estamos recebendo uma oportunidade eu sei que às vezes a vida é muito difícil para nós em algumas circunstâncias eu sei que às vezes tem pessoas que falam assim ah está difícil para mim eu não consigo eu tenho dificuldade eu não consigo parar e pensar e refletir como fazer e tudo mais a reencarnação é uma é uma dádiva que a gente recebe para poder aproveitar o máximo que nós possamos essa oportunidade que nós temos aqui eu sei que quando nós deixamos passar oportunidades e quando eu disse deixar de passar oportunidade às vezes é deixar passar uma oportunidade de reconciliação uma oportunidade de pedir perdão uma oportunidade de dizer obrigado a oportunidade de dar um abraço e acima de tudo a oportunidade de identificar as coisas que estão acontecendo conosco então vamos efetivamente nós que somos espíritas que acreditamos na reencarnação vamos ver essa vida como uma oportunidade para que quando nós estejamos em estado de erraticidade eu consiga olhar para tudo aquilo que eu fiz na minha vida e conseguir fazer um balanço assim de que eu possa ter a plena consciência de dizer assim puxa valeu a pena né eu realmente aproveitei a oportunidade que eu tive e todos nós temos oportunidades por mais as vezes que eu falo as pessoas falam assim ah mas isso não acontece comigo isso eu não tenho tem a oportunidade está aí basta que a gente abra os olhos para que a gente possa percebê-la muita paz para todos vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade boa noite para todos para todos vocês Obrigado.